Fala galera do YouTube, beleza? João Bahia entrevista, agora recebendo o doutor Abílio Freire, candidato a presidente do Bahia pelo Mais Um Bahia. Foi um prazer estar aqui. Tudo bom, meu irmão? E a gente vai conversar aqui sobre os planos do Abílio para a presidência do Esquadrão. E esperamos que você assista, curta, compartilhe, deixe seu like, porque isso é muito importante para você que é sócio, tá bom? Bora Bahia! A primeira pergunta para o doutor Abílio é sobre os CTs. Doutor Abílio, o Bahia recentemente, ele arrendou, assinou a posse da cidade do Tricolor, que fica em Dias d'Ávila. O Bahia tem hoje dois CTs, né? Eu queria saber do senhor, caso eleito, o que o senhor vai fazer com esses dois CTs? Se vai manter, se vai vender, se vai emprestar, se vai alugar, quais são os planos do senhor para esse CTs? Antes de responder a sua pergunta, eu queria lhe pedir dois favores. Primeiro, me chame de Abílio. E segundo, não precisa me chamar de senhor, porque aqui eu estou me dirigindo ao torcedor e eu sou exatamente o torcedor como você que está me assistindo e como você que está me entrevistando, que eu sei que é torcedor ferrenho do Bahia. Então, somos todos exatamente iguais, tá? O nosso objetivo, João, não é desfazer de nenhum dos patrimônios. Então, o nosso objetivo, muito pelo contrário, se tivermos a oportunidade de aumentar o patrimônio do clube, é assim que queremos fazer. Até porque nós pretendemos também locar inicialmente um espaço para que a gente possa ter um museu da história do Esporte Clube Bahia. Esse museu seria, como eu te falei, inicialmente locado. Ele teria uma taxa de cobrança para a pessoa fazer visitação. Lá dentro, uma loja, lanchonete, para entretenimento. E se tivermos a oportunidade de fazer a aquisição desse espaço, que é o que nós queremos. Voltando para os CTs, o que nós pensamos é, Dias Dávila, um centro referência de captação e formação de atletas. Ou seja, lá nós faremos com que a base seja trabalhada. Nós temos um trabalho, nós pretendemos fazer um trabalho muito forte em base, até porque enxergamos que a base é o único mecanismo para perenizar o clube numa primeira divisão. Já aqui no Fazendão, que pretendemos manter também o Fazendão, nós ficaremos com o time profissional e o Sub-20, porque o Sub-20 já está muito próximo da ascensão desses jogadores para o time profissional. Com relação aos valores, que é muito importante que se diga, mantendo o Fazendão, nós já temos as receitas ordinárias em função de uma despesa que já é prevista. Com relação à manutenção de Dias Dávila, nós temos já um projeto onde nós vamos buscar recursos perante o Ministério dos Esportes, com relação à Lei de Incentivo aos Esportes, no objetivo de fazer as reformas necessárias e de montar toda a estrutura para fazermos um dos melhores do Brasil, mas sem dúvida alguma, o maior centro de captação e formação de atletas do Nordeste. Vamos falar, Bíblia, então, de material esportivo. O Bahia, em quatro anos, passou por três fornecedores de material esportivo. A Nike, a Pênalti e hoje estamos com a Ombro. Entendo eu que a camisa é onerosa para ser feita, mas ela também é passada ao torcedor por um preço muito alto. Eu acho hoje que R$240 para uma camisa de time de futebol é algo muito alto, tendo em vista que o custo de vida aqui em Salvador é também alto. O que é que você vai fazer com relação ao material esportivo? Você vai manter a Ombro? Vai ter algum tipo de conversação com eles? Ou você tem alguma ideia até mesmo de produção de material esportivo próprio? O que é que você pensa para o seu triênio, caso eleito, de material esportivo? Produção própria, não. A produção própria, ela poderia ser uma parceria com alguma empresa, mas no objetivo de fazer uma segunda linha ou terceira linha de camisas. Mas não para que fosse a linha de fornecimento de material. Eu acredito que um time da grandeza, um clube da grandeza do Bahia, ele tem que se espelhar nos grandes clubes do Brasil e do mundo. E nenhum grande clube, com raríssimas exceções, ele se vale de fabricação própria. Então você, Barcelona, Real Madrid, Bayern de Munique e tantos outros, Manchester City, United, eles têm dinheiro suficiente para montar indústria, para montar as fábricas, para montar rede de distribuição, e não fazem. Significa dizer o quê? Nós precisamos estar inseridos nos portfólios dessas empresas que têm visibilidade internacional. Então um fornecedor de material que tem entrância no mundo inteiro, é esse que nós queremos estar fazendo parte do portfólio. Agora, acho de fundamental importância você repactuar, você fazer uma releitura de alguns contratos. Então, de fato, eu entendo que nós não podemos ter o preço de uma camisa que é vendida na Europa para um torcedor de um Barcelona ser, em conversão, o mesmo valor que é cobrado aqui para um torcedor do Esporte Clube Bahia. Nossa torcida é eminentemente uma torcida de massa, é povo. E o povo, de fato, tem dificuldade em ter acesso a esses valores, ou a ter acesso a comprar camisas com esses valores. Então, o que é que nós estamos pensando? Em ter, seja lá quem for fornecedor, nós pretendemos, através da nossa diretoria de mercado, fazer melhores contratos, seja lá quem for fornecedor, e que esse fornecedor traga em consideração alguns aspectos. Primeiro, a questão do nosso regionalismo, a questão do ticket médio do nosso torcedor, e que também ele permita que nós possamos, de fato, escolher o design das camisas. Porque, ultimamente, o que nós percebemos são designs prontos, que são praticamente como contratos de adesão, obrigados a se fazer aquele tipo de uso, e nem sempre eles, de fato, agradam tanto assim a torcida. É comum vermos em sites, em páginas de Facebook, de Instagram, algumas pessoas fazendo anúncios de possíveis camisas que são infinitamente mais bonitas do que as camisas oferecidas pelo fornecedor. Então, assim, João, o que a gente pensa é que o fornecedor, ele tenha essa possibilidade de nos dar essa liberdade para fazermos um concurso entre os próprios torcedores ou designers que tenham por aí, e que também ele enxergue que nós precisamos ter uma segunda linha de camisas. Ou seja, a gente vai ter a camisa onde vai ser praticado o valor, precisamos, em cima dessa camisa, ter uma política junto aos sócios torcedores de aquisição de pontos, e isso temos previsto no nosso plano de gestão, onde os sócios adquiram pontos, onde eles tenham descontos na compra dessas camisas. Então, nós precisamos fazer uma releitura para que a gente dê oportunidade, para que a massa se insira mais próxima do clube. No último triênio, a gente chegou a duas finais, três finais de baiano, ganhamos uma, duas finais de nordeste, ganhamos uma e perdemos uma. Fomos roubados esse ano no final do baiano por conta da melhor campanha e também das questões de arbitragem extracampo, a gente não tem como comentar e mensurar aqui, mas, e hoje estamos brigando por a iminência de uma pré-libertadores, que é surpreendente, porque o começo do ano da gente era para não cair. O que é que você pensa para o seu triênio? Como você avalia o triênio com relação a futebol? E o que você tem para trazer para o torcedor, para a massa do Bahia, para o próximo triênio, caso você seja eleito? Deixa eu lhe falar uma coisa. Quando os governos, seja o governo federal, estadual e municipal, entraram naquela performance de instituição de planos assistencialistas, sem dúvida alguma, esses planos tiraram muita gente da miséria absoluta. Então vamos falar, por exemplo, de um Bolsa Família. É um plano assistencialista que tirou muita gente da miséria absoluta. A pergunta é, aquele valor que é pago a título de Bolsa Família, é um valor que dá para aquelas famílias dignidade em viver? Para viver? Acredito que não. Por que eu estou começando lhe respondendo com esse paralelo? Para mostrar o seguinte, o Bahia, com 57 anos de existência, ou seja, nasceu em 31, em 88 tinha 57, ainda que o título tenha se consumado em 89, mas ele é referente ao campeonato de 88. Então o Bahia, com 57 anos de existência, o Bahia já era bicampeão brasileiro. Isso é uma história muito rica. De 88 para cá, nós conseguimos ir aos poucos jogando essa história fora. A partir da democratização, nós tivemos infelizmente um rebaixamento que manchou um pouco a beleza de tudo aquilo que aconteceu e graças a Deus que aconteceu. E nós tivemos então, nessa gestão, nessa última gestão, uma modificação, apesar de serem os mesmos grupos que estão no poder, mas as pessoas dos gestores foram diferentes. Então nós temos aí a pessoa do Marcelo Santana, a pessoa do Pedro Henriquez, que de fato conseguiram fazer muito mais do que a pessoa do Fernando Schmidt e a pessoa do vice-presidente, se não me engano foi o Valdon, que parece que nem concluiu o mandato tampão completo. Então existe uma diferença não de estrutura, não de objetivos, mas uma diferença de eficiência em função dos postos, em função dessas pessoas. O torcedor do Bahia, ele acabou se acostumando com vacas magras. Nós elevamos mais de 10 anos sem um título baiano, nós elevamos muitos anos, 15 anos, sem um título de Copa do Nordeste. Então, João, parece que ganhar um campeonato baiano, parece que é muito, parece que é bacana. Uma Copa do Nordeste, parece que é bacana. Hoje nós estarmos na possibilidade de disputar uma vaga na Libertadores, parece ser muito bacana, e é. Mas não é o suficiente o que o torcedor do Bahia estava acostumado. Eu, por exemplo, com 17 anos, eu vi o Bahia ser bicampeão brasileiro. Eu já tinha noção da grandiosidade desse ato. Eu já tinha noção da dificuldade que foi enfrentada por aqueles jogadores. Então, quem nasceu depois disso, que hoje tem seus 20 e poucos, 30 anos, talvez não tenha visto, e por não ter vivido, um Bahia heptacampeão, um Bahia quase imbatível dentro de casa, um Bahia bicampeão brasileiro. Então, talvez essa pessoa, ela tenha a imagem de que nós estamos vivendo, na verdade, o grande momento do clube. Nós estamos vivendo um momento muito bom, sem dúvida alguma. Nós estamos vivendo um momento que, em comparação com o que tínhamos, ele é excelente. Mas isso não significa dizer que é o suficiente. Aí você pergunta, Bíblia, nesses três anos, dava para ter feito melhor? Sem dúvida alguma. Qual é a dificuldade, minha gente, de ganhar o Campeonato Baiano? Me expliquem, qual é o grande rival que nós temos no Campeonato Baiano? Qual é a dificuldade de se ganhar três títulos em três anos? Eu, sinceramente, não vejo. Qual é a dificuldade de se ganhar uma Copa do Nordeste? Nós temos aí agora, a última Copa do Nordeste, nós ganhamos o Sport praticamente aberto para um rebaixamento. Nós temos o próprio rival, aqui o Vitória, aberto de um rebaixamento. Nós temos rebaixados para a terceira divisão, Náutico, Santa Cruz. Então, qual é a dificuldade de jogar com esses times e você pleitear, almejar, colocar como meta sua ganhar esse título? Sinceramente, eu não vejo dificuldade nisso. Então, dava para fazer muito melhor. Agora, eu acho que tudo isso perpassa pela sua postura. Primeiro você acredita, para depois as pessoas começarem a acreditar em você. É por isso que nós temos metas. As metas são muito claras. E nós temos objetivos. Ah, Bílio, você parece demagogo quando diz que quer ganhar três campeonatos baianos em três anos. Quando diz que quer ganhar três Copas do Nordeste em três anos. Quando diz que quer ganhar uma Copa do Brasil em três anos. Isso soa como demagogo, como demagogia. Claro que não. Isso mostra a força, a vontade de ser campeão. Nós precisamos primeiro mostrar o que queremos para que a gente consiga contaminar, contaminar a comissão técnica e os jogadores, os torcedores. Isso tudo, minha gente, gera um ambiente muito proveitoso. Isso gera, sem dúvida alguma, um ambiente de força. Isso gera um ambiente de harmonia entre torcida e time. Esse tripé que nós temos, clube, time e torcedor, esse tripé tem que viver em harmonia. O clube tem que ser grande para montar um time grande e competitivo, para que o torcedor esteja junto desse time dentro dos estádios. É isso que nós precisamos. Então nós pensamos em que? Nós pensamos, muito obrigado pelo trabalho que tem sido feito até agora, mas nós podemos fazer sim muito melhor. E nós temos como fazer muito melhor. Nós temos como estruturar a base, como eu já falei para vocês, numa pergunta anterior, para que isso gere recursos com venda de jogadores em viagens dessas que eu fiz. Eu tive na Argentina e lá eu trago um exemplo que mais me surpreendeu. O River, ele fatura cerca de 100 milhões de dólares por ano com venda de jogadores que sequer passam pelo time principal. Trazendo isso para os números daqui do Brasil, são 320, 340 milhões por ano. Eu te pergunto qual é o patrocinador, qual é o anunciante, qual é o investidor que coloca mais de 300 milhões por ano dentro de um clube. Eu não conheço nenhum. Eu acho que nem a Crefisa fez isso com o Palmeiras, nesse passado recente. E um passado mais remoto, nem Parmalat, muito menos Unimed. São 300 milhões por ano que o River tem, fruto do seu trabalho. Então, Amílio, qual é o maior investidor, o investimento que você está trazendo? O trabalho, a força de trabalho, a vontade de fazer e como fazer os projetos para serem feitos. É muito importante você batalhar por novos anunciantes, você batalhar por novos patrocinadores e você batalhar por investidores. Nós temos tudo isso, mas nós não podemos ser reféns desses recursos. O clube tem que ser autossustentado. E com isso daí, com relação ao time principal, João, nós precisamos ter responsabilidade em contratar. Acho que essa é a palavra mágica. Responsabilidade. Do mesmo jeito que tem que ter responsabilidade fiscal em pagar os tributos, tem que ter responsabilidade trabalhista em pagar os salários em dia, nós temos que ter responsabilidade em contratar. Ou seja, nós precisamos entender que não podemos errar nessas contratações. Contratação é um ato de risco, mas você tem mecanismos ao seu dispor para você minimizar esses riscos. Então precisamos ter eficiência em um departamento de análise de desempenho, análise de jogo e análise de mercado. E esse departamento indicando jogadores ou atestando que esses jogadores de fato, indicados por alguém, têm o perfil que nós queremos para montar um time, os olheiros estarão observando esses jogadores, para que então nós possamos estar com empresários e os próprios jogadores numa entrevista. E uma coisa, João, te digo que é essencial. Qualquer jogador para vir jogar no Bahia em nossa gestão, ele precisa mostrar que ele acredita que pode ser campeão no Esporte Clube Bahia. Ele precisa acreditar que nós temos a condição de transformar esse time numa equipe. Porque time é uma coisa, equipe é outra. Então nós vamos transformar esse time numa equipe. E ele vai acreditar que ele pode ganhar. Ele vai acreditar que a cada partida que ele entre, que ele tem condição de ganhar aquela partida. A cada Bavi que dispute, que tem condições de ganhar o Bavi. E a cada um desses adversários que a gente vai jogar, que a gente pode ganhar. E é assim que nós vamos somando pontos e que ele também acredite que nós podemos chegar na cabeça do topo, ou seja, na conquista dos títulos. Então, essa é a nossa forma de enxergar o futebol. Essa é a nossa forma de dizer a verdade para o torcedor e para o atleta. A comissão técnica tem que entender isso. O atleta tem que entender isso. E nós estamos, então, teremos uma ligação, uma simbiose, que vai nos levar a essas conquistas. Não estou me comprometendo com resultados. Estou me comprometendo com atitudes. O nosso time vai ser um time de atitude. O nosso time vai ser um time com jogadores aguerridos. E o resultado desse trabalho nos leva a crer que ganharemos, como temos essas metas, três baianos em três anos, três copas do Brasil em três anos, ou três copas do Nordeste em três anos, e uma copa do Brasil em três anos. E a pergunta é, é impossível? A Bíblia a gente tinha, antigamente, há dez anos atrás, ou até um pouco menos, um apanhado que chamavam de plano de sócio, né? Que era o... Um arremedo. Um arremedo. Um armeio. Veio a atual gestão e trouxe o Jorge Avancini, que um dos grandes méritos dele foi criar um plano de sócio, de verdade, um plano de sócio de gente. Só que, infelizmente, a cultura do nosso povo não deixou esse plano de sócio embalar. O Bahia hoje tem cerca de 20 mil sócios. Que, para a grande torcida do Bahia, para o tamanho que tem a torcida do Bahia, eu acredito que isso é um número muito pequeno. Certo? Eu quero saber, dentro da sua gestão, nesse triênio, o que você vai fazer com relação ao plano de sócio? Se você vai expandir, qual é a sua proposta real para o plano de sócio desse plano? Antes, vou te trazer uma notícia. Em um dos cursos que fiz, e ainda faço alguns, na Universidade de Futebol, lá em São Paulo, eu tive acesso a muitas pessoas que trabalham em vários clubes no Brasil. E, dentre elas, alguns que trabalham no Internacional. O Jorge Avancini, ele não foi o responsável pela criação do plano de sócio no Internacional. Ele lá era marketing, lá no Internacional, tem um departamento exclusivo para tratar de plano de sócio. Então, ele foi contratado para cá, nesse objetivo. Ele trouxe as ideias para cá, que não deram certo. Em determinado momento, ele até chegou a culpar a praia como um grande concorrente das partidas de futebol. Eu entendo que, se nós estivéssemos dentro de uma empresa com metas claras de resultados, o Jorge Avancini, ele levou três anos e não conseguiu atingir nem um terço daquilo que ele veio como proposta. E, de fato, não compreendo ainda o porquê da permanência dele no clube. Eu não consigo compreender. Agora, com relação a o que fazer com o plano de sócios, as pesquisas mostram que nós temos cerca de 4 milhões e meio para 5 milhões de torcedores. O nosso objetivo é fazer com que esse torcedor se sinta representado dentro da gestão do clube. E que essa aproximação, essa representação gere uma aproximação que faça com que ele queira contribuir. Agora, para contribuir, nós temos que mudar essa estrutura que está lá. Nós precisamos ter a previsão de uma contribuição de um torcedor de baixa renda. E, no nosso plano, nós temos sócios a partir de R$10. Como também nós precisamos ter contribuições mais robustas. Tem pessoas que dizem que pagam R$40 porque é o máximo de contribuição. Hoje, João, se você, você acha que quem contribui mais com o clube o que tem uma entrada garantida lounge que paga R$200,00 ou o cara que é sócio patrimonial e paga apenas R$40,00 por mês, quem é que você acha que contribui mais com o clube? O cara que paga um lounge de R$200,00. Não, 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 não. No contrato com a Arena Fontenova, o Bahia, ele nunca recebe mais do que os R$40,00. Ou seja, o cara que é patrimonial como eu, que não tem entrada garantida, a cada jogo eu compro os meus ingressos, é o cara ou é a pessoa que contribui mais com o clube. então se nós criarmos faixas de contribuição superiores, eu tenho certeza que muitos dos torcedores poderiam aderir a essas faixas. Então pensamos em ter uma faixa de contribuição para a torcida de baixa renda de R$10,20, manter a faixa base de R$40,00 e também criar faixas de R$80,00, R$150,00, R$300,00, R$500,00 e R$1,000, então a pessoa vai ter a liberdade de escolher o quanto ela quer contribuir com o clube. Sendo que de R$1.000 até os R$40,00 ele paga o que ele quiser. Se um mês ele quiser pagar R$40,00, no mês de mês ele quiser pagar R$200,00 ele paga. Se no outro mês ele quiser voltar para os R$40,00, ele volta. Ele vai ter a liberdade de contribuir com o valor que ele quer. Agora, para diminuir da base para uma baixa renda, ele precisaria vir ao clube demonstrar a sua dificuldade financeira momentânea para que nós fizéssemos a adaptação dele nesse sentido. aí você me pergunta, e com relação aos direitos de votar e ser votado? Um torcedor de baixa renda, ele com 12 meses terá contribuído apenas com R$120,00. Seria 10 vezes 12, R$120,00. Já o torcedor base de R$40,00 teria contribuído com R$480,00. Seria justo? Não. O que é que nós fizemos? Em atenção ao princípio da isonomia, a democratização de oportunidades, nós prevemos no nosso plano de gestão a instituição de dois requisitos. São duas condições para você atingir os direitos de votar e ser votado. O primeiro é o temporal. Você precisa contribuir efetivamente com pelo menos 12 meses. Ou seja, você tem que ser sócio-torcedor há no mínimo 12 meses para que você possa coletear, concorrer a algum cargo no clube, seja de presidente, vice-presidente ou conselheiro, e para que você também possa votar em quem esteja concorrendo. O outro é o contributivo. Você precisa, ao longo desses 12 meses, ter contribuído com o mesmo valor que o torcedor base contribuiu. Trazendo isso para números, 40 vezes 12, 480, correto? Se eu for pagar, se alguém como contribuinte de baixa renda ficar pagando R$10, ele terá que pegar R$480 dividido por 10, ele vai levar 48 meses para ele atingir a segunda condição. No décimo terceiro mês, no décimo segundo mês, ele atinge a primeira, só que a segunda, que é o valor de contribuição, ele só vai atingir quando completar os R$480. Aí você me pergunta, e, Abir, e se o cidadão pagar durante 12 meses, R$10, e no décimo terceiro mês ele quiser completar com R$360, pode, ele vai atingir a segunda condição e ele terá, então, o direito de concorrer e de votar em quem esteja concorrendo. Então, assim, no nosso plano de reforma do estatuto com relação ao sócio-torcedor, nós temos não só essas previsões, João, como também nós prevemos outras coisas, como, por exemplo, a descentralização do CAIS. Não é possível que uma cidade do tamanho de Salvador obrigue o sócio-torcedor a se dirigir a um único endereço para poder se relacionar com o clube. Então, nós precisamos descentralizar isso. Então, na nossa proposta, aquelas pessoas jurídicas que enxergarem na comercialização do sistema de sócios do Bahia algo que possa ser rentável para elas, nós queremos tê-las como parceiros. ou seja, nós queremos em vários locais que seja comercializado o nosso plano de sócios. É claro que isso vai ter dentro do sistema um nível de auditoria onde todas essas empresas se sujeitarão à auditoria do clube. Então, isso só o funcionário do CAIS terá acesso a essa auditoria. Para quê? Para que você evite que se faça uma contratação de plano com cartão clonado, para que você evite que se faça uma contratação com débito automático de uma outra pessoa, ou seja, para coibir qualquer tipo de fraude dentro do sistema. E também, nós precisamos de pequenos ajustes nessa relação entre sócio-torcedor e o clube. Como, por exemplo, tem gente que é colecionador de ingressos. Aquela carteirinha que dá a entrada garantida não propicia você dentro de uma campanha que leve o clube, por exemplo, a ser campeão brasileiro, você não tem como fazer isso. Estive em todos os jogos. Você não tem como comprovar isso. Você vai ter que dizer eu estive em todos os jogos e fica uma coisa meio vazia. Então, nós queremos permitir que o sócio-torcedor entrada garantida tenha o direito de fazer a impressão do ingresso dele. E use esse ingresso uma vez que ele opte pela impressão. Obviamente que o que der primeiro a entrada ou o ingresso ou a carteira anula o seguinte. Então, se você, se alguém tiver a má fé de imprimir e tentar entrar duas vezes, o primeiro que ingressar automaticamente vai anular o outro porque é o mesmo ingresso, ok? O que é que isso possibilitaria também, João? Na impressão do ingresso, eu estarei viajando em um compromisso qualquer e imprimindo o ingresso eu posso te dar o ingresso. Então, você iria me representar. Ou seja, nós encontraríamos mecanismos para transformar essa relação numa relação mais justa, numa relação mais equilibrada. Da mesma forma que nós prevemos também no nosso plano que você avise ao clube com pelo menos 72 horas antes que você não irá ao jogo. Este seu ingresso será convertido para venda e a venda deste ingresso uma parte irá como pontuação para você para que você possa usar esses pontos no pagamento de sua mensalidade ou de sua anuidade de renovação do sócio-torcedor. Ou seja, tem no nosso plano de gestão que está disponível no nosso site e o site é www.abiliofreirenubahia.com.br Lá vai ter uma aba projetos e lá vai estar o nosso plano de gestão. Já está disponível, inclusive, você tem acesso a todo o plano de gestão que eu estou aqui sintetizando, tentando falar da forma mais objetiva possível e entre outras tantas previsões como o plano sócio-família porque não é justo você querer levar seus filhos e sua mulher todos se tornarem sócios e você tem que fazer quatro, cinco sócios-torcedores dedicados. Então, nós pensamos sim em ter um plano onde você possa estar junto da sua família, onde você possa colocar o Bahia como um programa de entretenimento familiar e com uma opção onde você faça um investimento menor porque, óbvio, se você não tem condições de fazer um sócio para cada um, obviamente que nós também não podemos excluir você dessa possibilidade de estar dentro do estádio. Então, nós precisamos, João, em síntese, é ter produtos para todo tipo de torcedor. O torcedor que vai em todos os jogos vai ter um produto, o torcedor que vai em alguns jogos terá um produto, o torcedor que só gosta de ir na final terá produto porque o Bahia precisa faturar e para isso nós precisamos ter um produto para cada perfil de torcedor. Agradecendo primeiramente a Deus por ter dado a oportunidade de estar produzindo esse conteúdo aqui e a Avílio Freire, muito obrigado por estar permitindo que a gente venha, tome um pouco de seu tempo para que ele fale das propostas dele para o triênio do Bahia que está por vir para a eleição do dia 9, vá, vote. Se ele for seu candidato, vote nele. Se ele não for seu candidato, compartilhe o vídeo para mostrar aos outros que ele, enquanto igual aos outros tem propostas também, debata, crie embaixo nos comentários uma rede de debate mesmo para que as pessoas sejam esclarecidas. Eu quero deixar aqui um espaço para o Dr. Abílio falar aqui, fazer as considerações finais, falar com você, torcedor, falar com você para que você se sinta à vontade com ele e conhecido dele. Vamos lá, Bahia. Perfeito. Torcedor, eu sou torcedor igual a você. eu sou aquele cara que se existe um torcedor raiz, eu sou um torcedor raiz. Se tem torcedor camisa 10, eu sou um torcedor camisa 10. Eu sou aquele cara que na época da Fonte Nova Antiga, eu já recebi copo de cerveja, garrafa de urina, cusparada, bolete de cana e nunca deixei de estar com Bahia. Eu sou aquele cara que quando nós perdemos a Fonte Nova, foi até lá e pegou três pedras para poder levar para a sua casa como recordação das coisas maravilhosas que eu vivi dentro daquela Fonte Nova. Eu sou um torcedor que quando o time teve que jogar fora de Salvador, eu viajava para a Feira de Santana, viajava para outros lugares onde o Bahia jogava para estar junto no meu Bahia. Eu sou um torcedor que quando inaugurou Pituassu, estive presente em todos os jogos em Pituassu. Ou seja, eu sou um torcedor de 46 anos de idade que pelo menos há 30 anos frequenta estádio. Eu sei exatamente o que você está precisando. Eu sei exatamente as nossas demandas. Eu sei exatamente os nossos anseios e me preparei para isso. São dois anos estudando a respeito de futebol. São dois anos viajando. São dois anos conhecendo pessoas. São dois anos debatendo. São dois anos aprendendo. E o resultado está aí o nosso plano de gestão. Você pode ter acesso a ele, repito, através do www.abiriofreironubahia.com.br Lá tem uma aba projetos e você vai ter acesso ao nosso plano de gestão. Você vai ver que são propostas execuíveis. Ou seja, dá para fazer? Dá para fazer. Nós mostramos o que fazer, como fazer e com o que dinheiro fazer. Está tudo lá explicado. Não são ilações, não são palavras lançadas ao vento. São coisas concretas. são coisas objetivas. São metas a serem cumpridas. Eu queria dizer também para vocês que, infelizmente, as eleições são em dezembro, quando, na verdade, elas deveriam ser antecipadas. E uma das nossas propostas é que para 2020 essas eleições sejam antecipadas. Tenha uma mudança no estatuto para que elas possam ser antecipadas. Por quê? Porque uma gestão, uma nova gestão tomando posse em dezembro ou no início de janeiro, ela tem 15, 20 dias já para estrear no dia 17 de janeiro numa Copa do Nordeste. Nós sabemos que é o primeiro jogo do Bahia. Está programado para o dia 17 de janeiro do ano que vem. Então, é muito pouco tempo para tamanha responsabilidade de você montar já um time no objetivo de ganhar títulos. Então, minha gente, o que é que nós estamos fazendo? Nós nos antecipamos a isso e dentro do nosso grupo nós já montamos, dentro do nosso grupo, quando eu digo grupo, o movimento mais um Bahia, nós montamos um grupo de WhatsApp que é um grupo chamado Departamento de Futebol. Nesse grupo Departamento de Futebol nós temos a presença de Éder Aleixo. Éder Aleixo é aquele ponto esquerda da seleção de 1982. Ele é mineiro e, minha gente, vocês precisam ver as portas que Éder Aleixo tem aberto para a gente. Estive em São Paulo com ele, visitei várias empresas, visitei várias possibilidades de investimento, visitei vários empresários que têm muita consideração e muito respeito por Éder. Éder é um cara que tem entrância entre jogadores, Éder é um cara que tem entrância em clubes, Éder é um cara que tem respeito da mídia, Éder é um cara que tem respeito e entrância dentro e fora do país. Então é um cara que tem muito a nos servir, muito a nos ajudar. Ele, inclusive, comprou essa ideia num diálogo que tivemos numa das minhas visitas quando eu estive em Minas Gerais e ele comprou a ideia do nosso projeto. Ele gosta muito do Esporte Clube Bahia e ele virou para mim e disse assim, Abílio, eu fico feliz em saber que existem baianos como você que acreditam que o Bahia é um grande clube porque aqui fora nós sempre soubemos que o Bahia é um grande clube mas o Bahia está atorvecido. Tanto que ele algumas vezes falou, é um gigante atorvecido. Então fiz um desafio para ele, ele já sem muita vontade de voltar a trabalhar num clube de futebol e disse assim, venha para cá, venha nos ajudar, venha contribuir, venha trazer seu respeito, seu respaldo, seu conhecimento, sua força de trabalho para nós desenvolvermos um projeto para levar o Bahia novamente para ser campeão e ele aceitou. Então lá nós temos Éder, nós temos o Aldo França que é o nosso diretor-geral de base, será o nosso diretor-geral de base, reconhecidamente um dos melhores do Brasil. Nós temos lá já especialistas em análise, então análise de desempenho, análise de jogo, análise de mercado, olheiros, esses olheiros dentro do Brasil, olheiros fora do Brasil, na América do Sul, olheiros na África, em países de língua portuguesa, nós pretendemos atuar nesses mercados, trazendo jogadores de lá, na África, priorizamos países de língua portuguesa por causa da questão de adaptação, então minha gente, nós já estamos um passo à frente, são dois anos trabalhando nesse sentido e aí, em função disso, vocês não tenham dúvidas em que estamos preparados para fazer a maior administração da história do clube. Nós agora, nós teríamos como vice o nosso Jair Subaraúna, mas Baraúna num ato de extrema grandiosidade, enxergando essa questão política e institucional, percebendo que houve uma união de forças no sentido de não perder o poder no esporte do Clube Bahia com influências político-partidárias, infelizmente, o que nós precisamos estirpar do clube, já que não nos trouxe absolutamente coisa alguma de positiva até hoje, política partidária do clube não nos deu absolutamente nada e nós precisamos tirar e lá ter uma gestão independente, uma gestão que tenha por objetivo exclusivamente o Bahia e não para promoção pessoal ou para demarcação de poder. Jailson Barauna percebendo essa movimentação, Jailson colocou à disposição do seu cargo sugerindo o nome do Virgílio Elísio e então nós juntos, eu e ele, estivemos com o Virgílio, mostramos o projeto a Virgílio e mais uma vez, mais uma pessoa se encanta com o projeto, fala da viabilidade do projeto e adere ao projeto. Então hoje, Abílio Freire e Virgílio Elísio, Chapa 10, Abílio Freire e Virgílio Elísio, juntos, Abílio Freire com interesse em Virgílio Elísio pela sua competência, pela sua trajetória, pelo seu conhecimento, pela sua experiência. Virgílio Elísio com interesse em Abílio pela sua força, pelo seu conhecimento, pela sua disposição, pela sua vontade. Ter interesse, minha gente, não tem problema algum, você só não pode deixar de ter interesse e deixar de ser interessado para se tornar interesseiro. Mas ser interessado é mola propulsora de vida. As pessoas que deixam de ter interesse, elas acabam ficando doentes, elas acabam ficando depressivas. Então, interesse é algo que te faz mover, é algo que te faz andar, te impulsiona, te faz viver. Então, existe interesse numa relação a Bílio e Virgílio? Claro que tem, e o interesse é esse que eu te falei. Não existe demagogia nem oportunismo, existe interesse, sendo que o grande interesse dos dois juntos é fazer um Bahia forte vencedor. Então, nós temos esses mecanismos, nós já temos todos esses projetos, você, mais uma vez, me peço, vá dar uma olhada lá no site e veja a integralidade do nosso projeto, nós encontramos uma fórmula para ter Pituassu como um centro de captação, de formação de atleta olímpico e com isso nós temos o arrendamento de Pituassu em favor do Esporte Clube Bahia como mentor de um projeto desse. Nós também desenvolvemos um projeto para que tenhamos centros de captação e formação de atletas nos interiores onde tem times de futebol na primeira divisão no Campeonato Baiano no objetivo de fazermos reformas nos estádios e nos gramados para que quando formos jogar nesses locais tenhamos um gramado digno da prática do futebol e o objetivo de tudo isso gente é encontrar mecanismos onde não onere o Esporte Clube Bahia porque dinheiro do Ministério dos Esportes tem sobra todo ano sobra lá em torno de 300 milhões de reais então nós sabemos como fazer nós já temos um projeto para fazer e nós precisamos que você nos coloque lá na gestão do clube para que nós possamos fazer muito mais do que foi feito até agora agradecer aos avanços que aconteceram mas dizer que podemos fazer mais e melhor então gente é isso aí dia 9 de dezembro é um sábado sendo que dia 8 de dezembro é feriado então peço que você tenha compromisso com o Esporte Clube Bahia que se você quer nos apoiar está nos apoiando que você seja multiplicador que você leve as nossas propostas e propostos para outras pessoas para que elas possam nos conhecer estamos à disposição para qualquer debate para qualquer entrevista para qualquer reunião para conversar sobre o Esporte Clube Bahia e dizer a você compareça no dia 9 para votar e vote certo vote 10 a Bíblia e Virgílio e vote nos nossos conselheiros na chapa 110 muito obrigado deixa o coração vencer o medo e juntos somos mais fortes a Bíblia e Virgílio a Bíblia e Virgílio da Bíblia e Virgílio A Bíblia e Virgílio